TV Câmara Campinas Boa tarde pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso terceiro encontro de formação do Parlamento Jovem. A gente separou um pouquinho vocês hoje, os titulares estão na mesa e os suplentes. Se os suplentes quiserem sentar mais aqui, próximo, mais central, acho que fica mais legal para vocês acompanharem o que está acontecendo. Se ficar muito na extremidade é ruim para enxergar aqui. Podem vir mais para cá. No encontro de hoje, a gente vai ter uma aula sobre cidadania, que é um professor aqui muito especial. O vereador Rossini tem nos ajudado bastante, não só no Parlamento Jovem, mas ele é um palestrante, já visitou várias escolas e também é um palestrante aqui para os jovens do CEE. Essa palestra a gente tem dado para várias turmas dos jovens aprendizes e ele vai conversar um pouquinho hoje com vocês. Depois, na segunda parte, nós vamos fazer um intervalinho de lanche e na segunda parte a gente vai ter uma oficina de jogos sobre política que é bem bacana, vocês vão ser divididos em grupos. Quem aqui de vocês, tanto titulares quanto suplentes, já assistiu a videoaula da Rafaela, a separação dos três poderes? Levanta a mão só para eu saber. Levanta alto, gente, para eu enxergar todo mundo. Poucos alunos, não é? E a aula do professor Humberto Dantas sobre esferas de poder. Vocês assistiram? Levanta a mão quem assistiu. Poucos alunos, não é? Essas videoaulas estão disponíveis lá no site do Parlamento. Conhecimento, professores, atenção, essas videoaulas precisam ser passadas lá na escola, não só para eles. A ideia é multiplicar esse conhecimento para as turmas lá na escola. Esse programa está bem reduzido, são só cinco videoaulas. E a gente disponibilizou porque hoje os jogos sobre a política tem tudo a ver com a aula de esferas de poder e separação dos poderes. Quem já assistiu as aulas já sai na frente aí nos jogos. Então, não esqueçam de assistir. Se por acaso algum titular não apresentou o projeto de lei hoje, que era o prazo, vocês lembram que a gente tem uma regra bem clara que quando não apresenta o projeto de lei, perde a titularidade. Vocês lembram que a gente conversou? Alguns casos que foram bem específicos, que o professor veio falar comigo, a gente está dando uma tolerânciazinha de três dias. Então, quem não entregou hoje, o que vai fazer? Vai mandar por e-mail, no e-mail do Parlamento Jovem, até sexta-feira. Porque não dá tempo de entregar no próximo encontro, que é dia 10. Tem que entregar ainda essa semana. Então, aqueles que falaram comigo, que tiveram um probleminha nessa entrega aí, problemas bem pontuais, a gente está dando uma tolerância para vocês. Essa semana, entregar até o final da semana por e-mail. E os documentos, pessoal, sabe aquela ficha de autorização dos pais? A gente pede sempre com uma cópia do RG, ou da mãe, ou do pai, de quem assina essa ficha. Por que a gente faz isso? A partir, depois do último encontro, que é o quarto, todas as nossas atividades vão ser ao vivo pela TV Câmara. Então, é uma exigência da Câmara que tenha uma autorização expressa, com uma cópia do documento do pai e da mãe, para provar que foi ele que assinou mesmo. Senão, a TV não pode vir fazer matéria sobre vocês, não pode fazer imagem de vocês, não pode entrevistar vocês. E a TV faz muito isso. Vocês vão ver que, a partir da cerimônia de posse, chama alunos para falar, para dar um depoimento, para falar sobre o programa, para falar sobre a plenária, para falar sobre o projeto que escreveu. Então, a gente precisa dessa documentação. Quem não trouxer até o próximo encontro, a gente vai ter que avisar que não vai poder estar aqui, porque vai televisionar e você não pode ser abordado pela TV. Você não pode estar aqui na mesa. Então, por favor, professores, cobrem dos alunos que ainda não trouxeram, que o prazo máximo é o quarto encontro, porque depois entra a TV. Então, a gente precisa desses documentos até o próximo encontro, quinta-feira. Tá bom? Principalmente aí, documento do pai ou da mãe, tem vários alunos que não trouxeram. Tá bom, gente? Então, esses são os recados. Espero que vocês gostem bastante do encontro de hoje, porque essa conversa é muito legal e os jogos também vocês vão... Eu, particularmente, acho que é o encontro mais divertido do programa, é o encontro de hoje. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vou passar aqui a palavra ao vereador, ele se apresenta melhor, já falei um pouquinho dele. Obrigada, vereador, pela disposição. Então, a palavra e o tempo é todo seu. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Muita energia nessa terça-feira de primavera, uma tarde quente. É uma alegria receber vocês aqui, vereadoras e vereadores estudantes. Esse projeto Parlamento Jovem, que foi reeditado agora, já estamos na quarta edição, ele começou há muito tempo atrás com um projeto que chamava Vereador Estudante. Isso tinha um professor da Rede Municipal, que chamava a professora Divaldi, que encabeçou isso. Foi uma experiência muito rica e a Câmara retomou agora recentemente e tem sido uma referência para outras Câmaras. e é pela riqueza da participação e contribuição que os vereadores estudantes têm deixado aqui como legado e até aprimoramento do projeto. Nós vamos falar rapidamente hoje sobre cidadania. Na verdade, essa ação da Câmara, ela está dentro de uma das missões que a Câmara de Campinas se propôs a realizar através da Escola do Legislativo da ELECAMP, quer estimular, oferecer oportunidade da população dos cidadãos de Campinas desenvolver a sua cidadania. Isso que vocês estão fazendo é um exercício de cidadania. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso e entender, talvez, um pouquinho melhor o que é o papel do vereador, o que vocês vão fazer aqui. Deixa eu me apresentar melhor aqui. Meu nome é Luiz Carlos Rossini, mas desde que eu tinha até mais idade menor que vocês, o pessoal me chama por Rossini, Rossini, Rossini. Virou meu nome de guerra. Então, o pessoal me chama hoje vereador Rossini. Eu participo de um movimento que é Pastoral da Sobriedade. Hoje eu sou assessor nacional da Pastoral da Sobriedade, que é um movimento ligado à Igreja Católica, que tenta ajudar as pessoas e famílias a viverem em sobriedade. Eu também sou membro da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que é uma entidade que foi fundada pelo Padre Haroldo Rã. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Padre Haroldo. O Padre Haroldo está com 100 anos. Vai fazer 101 anos em fevereiro. E ele é de uma juventude, de uma jovialidade, de uma energia, de uma lucidez, assim, incrível. Mas ele é que me convidou e eu participo dessa entidade com ele. Eu criei e fui presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas. É um conselho que reúne representantes da prefeitura, de outros órgãos do governo e da sociedade civil, para pensar como Campinas vai enfrentar e implementar políticas públicas na área de drogas, tratamento, prevenção. Eu também fui presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas do Estado de São Paulo. Atualmente, eu sou presidente da Casa de Itália de Campinas, que é uma associação formada por descendentes e imigrantes de italianos, que tem por objetivo preservar a cultura, a memória italiana em Campinas. Muito do que existe em Campinas, do desenvolvimento da cidade, foi graças à contribuição de imigrantes italianos que vieram para cá no final do século XIX, início do século XX, deixar um legado, e a comunidade italiana em Campinas é muito forte. Rotini, eu sou neto de italiano, e hoje eu estou como presidente da Casa de Itália. Mas por que eu coloquei tudo isso aí como qualificação para apresentação? Mais uma coisa, eu sou vereador pelo Partido Verde, estou no meu quinto mandato aqui por Campinas. Mas eu costumo dizer que antes de ser tudo isso, antes eu sou cidadão, eu estou aqui, inclusive, como cidadão. E o que me permitiu assumir diferentes papéis e responsabilidades na sociedade, nessas várias atuações, é que um dia eu decidi exercer a minha cidadania. E quando eu decidi exercer a minha cidadania, entender o que é ser cidadão, isso abriu muitas oportunidades de atuação, militância, ajudou muito no meu projeto pessoal e de vida, inclusive profissional. Portanto, essa participação de vocês aqui, ela pode marcar e fazer a diferença para o resto da vida de vocês. Quando você se coloca e entende qual é o seu papel como cidadão, a sua relação com as outras pessoas, com a sociedade, muda. E muda para melhor. Você se qualifica. Então é um pouco isso que a gente vai dar uma refletida hoje, o que é ser cidadão. A pergunta é, o que é cidadania? Já que a gente vai falar disso. Às vezes é difícil a gente definir, conceituar a cidadania. Como é difícil, às vezes, definir o que é educação. Se eu perguntar para vocês o que é educação, todo mundo sabe o que é educação, não sabe? Mas se for para falar, defina o que é educação. Talvez a gente tenha dificuldade, ou cada um vai dar uma definição. Mas vocês sabem o que é educação, porque vocês estão inseridos, vocês vivenciam um processo de educação como estudantes. E vocês vão conseguir compreender cidadania melhor quando você também estiver inserido, vivenciando, exercendo essa cidadania. Para entender um pouquinho melhor, de uma forma resumida, o que é cidadania, a Câmara dos Deputados Federal, ela elaborou um videozinho que eu vou passar, porque ela dá uma resumida e, a partir desse vídeo, a gente vai fazer algumas reflexões, está bom? Então, pode soltar. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse, o Estado sou eu. E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Ao súdito, só cabia obedecer a ele, ao rei, que, teoricamente, sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso, mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento, são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo. E, por isso, são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso, dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim, se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando, então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Guardaram bem? Agora, rapidamente, vamos repassar alguns pontos que o vídeo fala, só para marcar melhor um pouco isso aí. Bem, cidadania, resumindo, o que está falando lá é o exercício dos direitos e deveres, civis, políticos e sociais, que são estabelecidos na Constituição de um país. A nossa Constituição estabelece quais são esses direitos que todos nós temos, civis, sociais e políticos. O que são direitos civis, segundo a nossa Constituição? Por exemplo, são os direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação religiosa, direito de propriedade, a possibilidade de você fazer contrato, celebrar contrato entre indivíduos, empresas, organizações, o direito de ir e vir e o direito de acesso à justiça. Esse é o conjunto chamado dos direitos civis que todos nós possuímos. Nós temos, também, quando a gente fala de direitos políticos, nós temos, então, o direito de participar no exercício do poder político. Esse é um direito garantido pela Constituição. Opa, voltou lá. Que é o direito de votar e ser votado. Para os diversos cargos que nós temos aí na organização administrativa e política do Brasil. Então, o direito político é isso. Nós temos o direito de votar, de eleger quem a gente quer administrando a nossa cidade, nosso estado, nosso país, assim como nós temos o direito de nos candidatarmos, nos apresentarmos como candidato a esses cargos. São os direitos políticos. Os direitos sociais, é uma coisa mais recente, mas constitui, assim, um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, o direito de ter acesso à saúde, à educação, à moradia, à segurança. Esses direitos sociais, hoje, eles são colocados na Constituição e quem deve prover, garantir esse direito é o Estado brasileiro nos diversos níveis. Mas todos nós, todo cidadão brasileiro, tem que ter direito a acesso à educação pública, de qualidade, à saúde pública, direito à moradia, à segurança, são os chamados direitos sociais. Então, como cidadão, nós temos direitos civis, sociais e políticos. Isso é importante saber. Agora vamos ver por quê. O que é ser cidadão, então? Primeiro, você é cidadão quando você tem consciência de que você é um sujeito de direitos. Porque não adianta eu falar que você tem um monte de direitos se você não tiver consciência desse direito. Você, muitas vezes, não vai nem reivindicar, não vai nem usufruir e exercer esse direito por ignorância. E, às vezes, a gente tem direito nosso que estão sendo subtraídos, desrespeitados e a gente nem se manifesta porque não tem consciência de que tem esse direito. Mas também, ser cidadão, como vimos no videozinho, perdão, o negocinho funciona, não funciona, pressupõe também deveres, como a gente já viu. Nós somos sujeitos de direitos, mas também nós temos deveres, obrigações. Ou seja, nós também temos que ter consciência das nossas responsabilidades, da responsabilidade de cada um, que cada um de nós tem perante a coletividade, perante o Estado e qual a conduta, o comportamento que nós devemos ter na sociedade para contribuir para que a sociedade que a gente viva seja uma sociedade onde todos vivam bem. A gente tem que contribuir com o bem comum. Então, ser cidadão é ter consciência que você é detentor de direitos, mas também de deveres. Até aqui estou me fazendo entender, estou sendo claro, depois podemos perguntar. Você conhece seus direitos e deveres? Obviamente que é importantíssimo para a gente poder exercer na plenitude nossa cidadania. O exercício da cidadania plena pressupõe, obviamente, o conhecimento dos direitos e deveres e mais do que conhecer, entender, compreender o significado, a importância desses direitos e deveres que estão colocados. Na hora que você compreende por que você é detentor de um direito ou por que você tem determinado dever ou obrigação, aí você vai praticar aquilo de uma forma mais consciente, mais autêntica, vai dar valor àquilo. E uma coisa, todos nós somos cidadãos brasileiros. Para a gente dizer que é cidadão brasileiro, a gente tem que conhecer como funciona o Estado brasileiro. Ou seja, se eu perguntar aqui, meu Deus, eu estou apanhando, que país é esse? Letra de música. Que país é esse que nós vivemos? O que é o Brasil enquanto nação, enquanto Estado? e o que define o que é o Brasil, que país é esse? É a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988. Vocês não eram nem nascidos ainda, mas é uma Constituição relativamente nova. Ela é a lei maior do país e ela descreve, logo no artigo primeiro, o que é o Brasil. Ela define o Brasil nesse artigo. O que ela fala? Que o Brasil, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Esse artigo define o que é o Brasil. Vamos rapidamente ver alguns conceitos que estão nessa, na redação do primeiro artigo. Ele fala lá, primeiro, que nós somos uma república federativa. Somos também um Estado Democrático de Direito e temos como fundamentos soberania e cidadania. Só para citar esses que são conceitos derivados desse primeiro artigo que define o que é o Brasil. Vamos lá. Por exemplo, nós somos uma república federativa. Somos uma república. O que significa isso? O que é uma república? É uma forma de governo onde o chefe de Estado é escolhido pelo povo, pelo meio do voto livre e direto. Isso é uma das características da república. Como nós já vimos, existe a monarquia, que é uma outra forma de governo. No caso do Brasil, o chefe do governo nosso aqui é o presidente da república, que é eleito a cada quatro anos. A república é diferente da monarquia. A monarquia, o povo não elege o presidente. Lá você tem o rei, o imperador, e normalmente as monarquias são hereditárias, é de pai para filho. Na hora que morre o pai, quem assume o poder é o filho mais velho, normalmente homem. cada país tem a sua constituição que determina isso. Vocês conhecem algum país que seja a monarquia hoje? Temos vários. Inglaterra, Suécia, Espanha, Japão, Dinamarca, enfim, Holanda. Existem vários. É um tipo de governo diferente do nosso. O Brasil escolheu, optou por ser uma república, ou seja, quem vai comandar o país é alguém eleito pelo povo. Também somos uma federação, república federativa. Federação significa união política dos estados, e esses estados possuem constituição e governos próprios, e uma relativa autonomia. Na federação brasileira, nós temos 26 estados e o distrito federal. Qual é o distrito federal no Brasil? Quem sabe? Brasília, que é a capital. Ela é considerada destacada como estado, mas é um item da federação. Nós temos 5.570 municípios. Todos eles têm os seus governantes, têm as suas leis particulares, mas todos eles são obrigados a obedecer o que estabelece a Constituição Federal. Ninguém pode contradizer, ferir as regras que estão na Constituição. Uma República Federativa é isso. E somos essa união indissolúvel, ou seja, nenhum estado pode se separar do resto da união. Já teve movimentos separatistas no passado, mas você só vai poder São Paulo, São Paulo pode se libertar do Brasil? Não, nem Rio Grande do Sul, nem ninguém. É indissolúvel. Só se um dia mudar a Constituição, e mudar, mas não é uma coisa tão simples. Aí é só um desenho para mostrar as unidades federativas do Brasil. E também lá no artigo fala, somos um Estado democrático de direito. Em primeiro lugar, somos uma democracia. Estado democrático significa que nós temos um regime democrático. O que é democracia? Vocês já sabem, mas olha, no artigo primeiro, no parágrafo único, a Constituição estabelece, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, a democracia, na verdade, é o poder do povo, o governo do povo. O povo é que vai decidir as coisas no Brasil. E nós somos uma democracia representativa que significa que significa o seguinte, nós temos o direito de escolher quem vai nos representar para dirigir os destinos do Brasil, do país, do Estado e da cidade através de quem nós votamos. É representativa por isso, nós escolhemos nas eleições representantes políticos que vão vereadores, prefeito, deputados estaduais, federais, governadores, presidente da república. mas ela fala assim, a gente pode exercer a democracia diretamente também. A Constituição criou mecanismo de participação direta. Por exemplo, nós podemos, a população pode apresentar projeto de lei, de iniciativa popular, não precisa passar por vereador, deputado. Tem uma regrinha, constituir lá um percentual de assinatura de eleitores e protocolar o projeto de lei. O projeto de lei que está protocolado na Câmara da Lei Anticorrupção foi um projeto de lei de iniciativa popular, feito pelos promotores da Lava Jato, que colheram no Brasil inteiro, o Campinas participou da campanha, mais de 2 milhões de assinaturas e protocolaram esse projeto como se fosse uma vontade direta da população para alterar esse aspecto da lei. E somos um Estado democrático de direitos, isso quer dizer que a Constituição e demais leis valem para todos os cidadãos. desde os comuns até a autoridade. Estado democrático de direitos significa que todos temos os mesmos direitos. A Constituição não faz diferenciação de ninguém, independente de classe social, Estado civil, condição religiosa, financeira, ele garante os direitos para todos. Vou passar meio rápido aqui. também nós temos soberania garantido lá. O Brasil é um país soberano, é independente de outros países e a soberania significa que o Brasil pode se organizar do jeito que ele quiser. Nós podemos ter a nossa moeda própria. Qual que é a nossa moeda? O real. É a nossa moeda. Nós temos o direito de lançar imposto, direito de declarar a guerra, o paz, isso é soberania. São coisas que competem. Ninguém pode vir aqui e dizer o que nós devemos fazer. A soberania diz isso que o Brasil decide o que ele quer fazer da sua vida. E cidadania, que a gente já falou, é um dos fundamentos garantidos na Constituição Federal, que é a característica que o cidadão brasileiro tem direitos e deveres para que ele possa participar ativamente da vida da sociedade. tem países que o direito de participação social é restrito, é limitado, até direito de emitir opinião, de prática religiosa, enfim, o Brasil, nesse aspecto, ele é um dos países mais, digamos, que estimula a maior cidadania, da maior liberdade de direitos para o seu público. Vamos seguir aqui. para administrar o Brasil, para cuidar das coisas e interesse do Brasil e para evitar que os poderes fiquem concentrados na mão de um só, como é no caso dos países ditatoriais ou até das monarquias antigas, a Constituição dividiu as atribuições do, de organização, administração do Brasil em três poderes, que são os chamados poderes da República. É um conceito também vindo lá da Revolução Francesa, criado por Montesquieu, da repartição dos poderes. Quais são os três poderes da República? Vocês já ouviram falar? Executivo, Legislativo e Judiciário. Parabéns. Então, Executivo, Legislativo e Judiciário, nessa ordem. O que é o poder legislativo com isso aqui? O papel do poder legislativo. Ele tem a missão de elaborar e modificar as leis. O papel legislativo elabora, aprova as leis, mas ele também tem a função de fiscalizar o Executivo. Uma das funções do Legislativo é fiscalizar um outro poder, que é o poder Executivo. E o poder legislativo, ele também tem a característica de ser representante dos interesses da população. Em tese, o poder que representa a população é o poder legislativo, porque é no legislativo que a população se dirige, traz as ideias, traz as demandas, faz o debate. Então, o vereador, o deputado, o senador, o senador é representante do Estado, tem uma característica um pouquinho diferente, mas nós somos representantes da população. Vocês são vereadores, estudantes, vocês estão aqui representando as escolas de vocês. E na condição de representante, vocês, de certa forma, devem ser porta-vozes da ideia, do pensamento, da maioria daquela população que vocês representam. Isso significa que o poder legislativo tem que ter uma constante comunicação com a população. Só para, rapidamente, aqui, o poder legislativo está distribuído nos três níveis de governo. Na União, o poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado da República. As duas casas de leis compõem o Congresso Nacional no nível federal. Nos Estados, o poder legislativo é representante pela Assembleia Legislativa. Todo Estado tem a sua Assembleia Legislativa. E no município, quem representa o poder legislativo no município? Câmara Municipal, os vereadores. Então, no município, quem representa o poder legislativo é a Câmara Municipal, que é composta por vereadores. A Câmara de Campinas tem quantos vereadores? 33 vereadores. Esse é um número estabelecido em uma proporção que a Constituição Federal determina em razão do número dos habitantes da cidade. Poder executivo. Como o nome diz, aquele que é responsável por executar as leis. Mas é mais que isso. O poder legislativo assume as funções de administração, as funções executivas de administrar o país, o Estado e o município. E ele, o poder executivo, é representado pelo chefe do poder executivo nos três níveis. No nível federal, na União, quem é o chefe do poder executivo? O presidente da República. No Estado, está ali, os governadores. E no município, que é o chefe do poder executivo, o prefeito. O poder judiciário, ele tem, na verdade, o papel de aplicar, de julgar, de garantir a aplicação das leis com base no que está lá. Se alguém tem alguma demanda, acha que tem um direito que não está sendo observado, ele recorre ao poder judiciário para resolver essas demandas. O poder judiciário é o zelador das leis, vamos falar assim. Ele tem que garantir que as leis sejam aplicadas. E ele é composto por juízes e desembargadores. Também ele está dividido em vários níveis. No nível federal, o órgão máximo do judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Depois tem os tribunais superiores, dividido em justiça, eleitoral, trabalho, superior tribunal militar. E no nível de Estado, tem os tribunais de justiça. no nível estadual. São os órgãos que a gente chama de segunda instância. E não é municipal, porque ele é regionalizado, mas na primeira instância do poder judiciário, nós temos os juízes de direito. Nós temos juiz de direito, juiz federal, juiz eleitoral, juiz do trabalho, juiz militar, órgãos de primeira instância. Um processo no Brasil, no judiciário, quando você entra com uma ação, ele é julgado primeiro em primeira instância, se você não concorda com aquilo, você recorre e vai para a segunda instância, que são os tribunais de justiça, e depois você vai para a terceira instância. Isso aí é rapidamente, só para dar uma ideia, eu não vou aprofundar. Resumindo, o legislativo, no nível federal, deputados federais, senadores, no nível estadual, os deputados estaduais, no nível municipal, vereadores. o executivo, nível nacional, presidente, depois estado, governadores, município, prefeitos. E o judiciário, que tem lá, Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais, e os juízes de primeira instância. Agora, uma coisa importante, vocês que são vereadores, a gente falou que o poder legislativo, uma das funções é aprovar ou elaborar a lei. O que é uma lei? O que é uma lei? Uma regrinha. Exatamente isso. Na verdade, a lei é uma regra, uma norma, que é obrigatória, ou necessária. Ela sempre estabelece uma norma, o princípio que deve ser seguido e obedecido pelo cidadão. Então, as leis são regras, normas estabelecidas, com o objetivo de melhorar, de organizar, de facilitar a vida das pessoas em sociedade. Toda lei, ela existe para beneficiar a sociedade. Se vocês conhecerem alguma lei que está causando problema, a gente tem que começar a parar para pensar e rever a lei, porque o objetivo da lei não é prejudicar a sociedade, ao contrário. E a lei também tem como função controlar o comportamento dos membros da sociedade para que hajam de acordo com o interesse social, o bem comum. As leis, muitas vezes, estabelecem limites no exercício da nossa liberdade. Por exemplo, nós temos a lei do silêncio. O que ela pretende fazer? Olha, você não pode incomodar o teu vizinho com som. Não é porque você está na sua casa que você pode botar o som no quintal, ficar de madrugada, porque aí você está importunando o outro. Então, a lei estabelece limites. Opa, isso não pode. Então, é só para dar um exemplo de que, às vezes, as leis acabam afetando coisas, tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso. Mas eu não posso, por quê? Porque se eu fizer, eu vou estar prejudicando alguém. E a lei não pode permitir isso. E a lei estabelece direitos, obrigações e penalidades. Toda lei, é como se fosse uma moeda, de um lado, ela estabelece direito, do outro, ela estabelece dever, obrigação. Se eu tenho um direito, alguém tem o dever de respeitar ou garantir esse meu direito. Muitas vezes, é outra pessoa ou o próprio Estado. E a lei também estabelece penalidades, porque se você cria uma norma que é para melhorar a vida das pessoas e o cara não cumpre e não acontece nada, é a desmoralização da própria lei. Então, a lei também estabelece sempre penalidades para quem não cumpre, não observa a lei. Uma coisa importante, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Olha só que coisa importantíssima. Ninguém pode obrigar você a fazer alguma coisa ou impedir de você fazer alguma coisa se não em virtude de lei. A lei é que deve orientar o que pode e o que não pode. Não é porque eu quero que você faça isso, se não tiver uma lei, não é a minha vontade que prevalece. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Só para a gente entender a importância da lei. A lei também, assim como o poder legislativo, se divide nos três níveis. Nós temos as chamadas leis federais. A lei federal é aquela que é aprovada pelo Congresso Nacional. Para aprovar essa lei, você tem que ser deputado federal ou senador. A primeira lei federal, a maior, é a Constituição, a Constituição da República, que foi aprovada em uma assembleia constituinte, comum, senadores e deputados, mas é a lei federal mais importante, a lei maior. Vou dar dois exemplos de lei federal só para a gente passar. Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei federal. Ela disciplina, organiza o trânsito em todo o Brasil. Ela também cria direitos e deveres. Por exemplo, quem tem o direito de dirigir no Brasil? Maior de 18 com carteira. Perfeito. Quem tem direito do Brasil? Tem que primeiro ser maior de 18 anos. Mas não basta fazer 18 anos. Precisa estar habilitado, ter a carteira nacional de habilitação. Digamos, vocês que são vereadores, que a gente tem uma ideia brilhante e fale assim, em Campinas, em Campinas, os jovens de 16 anos são sérios, responsáveis. Vamos fazer uma lei para que em Campinas o jovem de 16 anos possa dirigir? O que vocês acham da ideia? Como é que é? Pois é, interessante, mas não pode ser aprovada. Na verdade, só quem pode mudar essa lei é o Congresso Nacional. Então, o vereador não pode fazer uma lei que altere, que fira, que contrarie uma lei superior, seja estadual ou federal. Obviamente, gente, como a gente fala que a lei tem, por princípio, sempre beneficiar a sociedade, você acha que já tem projeto de lei tramitando no Congresso Federal, propondo essa mudança e dando direito ao jovem de 16 anos de dirigir. E o Congresso Nacional é o órgão, a casa para fazer isso. Por que ainda não aprovou? Morrem por ano no Brasil cerca de 60 mil pessoas, em média, nos últimos anos, no trânsito. 85% dos acidentes provocados pelo motorista, muitas que são maiores de idade, e não aprovou? 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 E aí E aí Alô, alô Que o voto aos 16 anos é facultativo O jovem de 16 anos Que quiser Participar do processo de escolha Daqueles que vão representá-los Pode, pode tirar o seu título de eleitor Alguém já tem 16 anos aqui ou não? Ainda não, né? Essa é oitavo e nono ano só, né? E vai chegar lá Mas eu acho até que O jovem de 16 anos Que toma a iniciativa E tira o seu título de eleitor Ele é um eleitor mais consciente Do que muitos adultos Que fazem por obrigação Mas é uma característica da nossa lei Então o direito ao voto é garantido A quem tem 16 e 17 anos e uma outra Quem passou dos 70 Não é mais obrigatório o voto Vota se quiser É uma característica da nossa lei Agora, entre 18 e 69 anos O voto é obrigatório Ou seja, o cidadão é obrigado A se tornar eleitor E é obrigado a participar das eleições E se ele não fizer isso? O que acontece? Tem penalidade Ele vai pagar multa Ele fica proibido De tirar passaporte De fazer concurso público Então a lei eleitoral Também estabelece penalidade Para quem não cumpre Estatuto da criança e do adolescente Aqui, só para destacar um ponto O artigo 243 É uma lei federal Cujo objetivo é proteger A infância, a juventude Estabelece direitos Para crianças e adolescentes E no artigo 243 Eu não sei se vocês conheciam Sabiam Ele define como crime Vender, fornecer, servir, ministrar Ou entregar Ainda que gratuitamente De qualquer forma A criança ou adolescente Bebida alcoólica Ou sem justa causa Outros produtos Cujos componentes possam causar Dependência física ou psíquica Ou seja É proibido Fornecer Vender Bebida alcoólica Para menor de 18 anos O objetivo é óbvio Proteger Essa Essa faixa Da população Dos riscos Que o consumo De bebida alcoólica Oferece Você acha que essa lei É cumprida no Brasil? Pois é Se você Menor de 18 anos For no bar Teu pai mandar Traz meia dúzia de cerveja Uma garrafa de cachaça O dono do bar vende Mas pela lei Ele poderia ser criminalizado Aqui essa lei Ainda não pegou Porque a sociedade brasileira Tem uma relação Muito irresponsável Com a bebida alcoólica Mas faça isso Em alguns estados americanos O cara vai pra cadeia Mas enfim A lei tenta proteger Obviamente os jovens Gente As estatísticas comprovam Que as mortes Por causas externas Violentas Não naturais Está Acontecendo Principalmente Na faixa De 14 A 25 Anos Quem está morrendo Muitas vezes De acidente de trânsito De violência São os jovens E o uso de drogas E bebida Muitas vezes Está por trás disso Então o objetivo Desse artigo É proteger a vida Dessa faixa Da população E quem não cumprir a lei Pode receber cana Dois a quatro anos Enfim Só pra gente Refletir A lei do aprendiz Que a gente faz Essa palestra também Pro CIE Que fala que as empresas São obrigadas A contratar jovens Com idade Em 14 E 24 anos Numa Regra especial E tal Pra estimular o início E a profissionalização Introdução Dos jovens No mercado de trabalho É uma lei federal Lei estadual Deixa eu acelerar aqui Porque É aquela aprovada Pela Assembleia Legislativa De cada estado Todo estado A sua primeira lei A constituição estadual Essa é a constituição estadual Do estado de São Paulo Uma lei estadual Essa é de janeiro Desse ano Do Dória Ele sancionou em janeiro Desse ano Que fala Fica proibido O consumo De bebidas Alcoólicas Na dependência Dos postos De combustíveis Do estado De São Paulo Exceto No interior Das lojas De conveniência Restaurante Enfim O objetivo É acabar Com uma prática Que acontece Muitas vezes Os jovens Se encontram No posto De gasolina Ficam ali Tomando uma cervejinha E saem para a balada Que também tenha provocado Acidente É uma lei estadual Uma outra lei Que começou no estado De São Paulo Depois se tornou Uma lei nacional É aquela que proíbe Fumar Em ambientes Fechados E públicos Ela era uma lei Estadual De 2009 E depois virou Uma lei nacional E qual foi o objetivo Dessa lei? Por que a lei proíbe Que as pessoas fumem Em ambientes fechados? Porque pode prejudicar O cigarro Ele é uma das Principais drogas Que causam problemas Cânceres Enfim Muitas outras doenças Olha só Que sacanagem que é Só que quem fuma Não é só quem Está tragando cigarro Que coloca Que é prejudicado A fumaça Que é solta no ar Ela também Muitas vezes Prejudica A saúde Daquele que é chamado Fumante passivo Se não fuma Está num ambiente Que fuma E você está Inalando fumaça Cada Quando o cara Dá uma tragada Num cigarro Seja o cigarro Normal Ou de maconha Ele está colocando No seu pulmão No seu organismo Perto de 4.700 Substâncias químicas Vocês sabiam disso? Liberadas na combustão Na queima Do papel Da celulose Da fibra Da folha de fuma Ou de maconha Essas substâncias Casam mal à saúde Então essas leis Também foram criadas Para proteger as pessoas Lei municipal Estou quase acabando Aqui Mais cinco minutinhos São aquelas aprovadas Pela câmara municipal Campinas A primeira lei É a lei orgânica Do município Eu sou meio dinossauro Eu tive a felicidade De ser vereador Constituinte Em 89 Eu era vereador Meu primeiro ano Do meu primeiro mandato E ajudei a elaborar A lei orgânica De Campinas É a nossa Constituição Municipal Ela é que define Como o município De Campinas Vai ser organizado Administrado Vai se desenvolver Vou dar outro exemplo De uma lei municipal Vocês já ouviram falar Da lei do pancadão? Alguém já ouviu falar? Não? Sabe o que é o pancadão? O pancadão É aquele cara Que turbina o carro Com som potente E depois para nas praças Nas esquinas E pum, pum Eu sei Para a alegria De alguns E talvez tristeza De outros Eu não sei Se eu vou ser aplaudido Ou vou ser vaiado Mas eu sou autor Dessa lei Que na minha opinião Acabou com o inferno Aqui em Campinas Mas olha É só para entender Como é que surgiu Eu não sou um cara Iluminado Que sei tudo Isso vai acontecer Com vocês também Como é que surgem Muitas vezes As iniciativas De projeto de lei Eu estava No meu gabinete Fui procurado Por um casal Já de idosos O seu Sebastião E a Doniara O seu Sebastião É uns 76 anos A Doniara Por aí E ele falou Rocine Por favor Me ajuda Eu falei O que foi Eu sou aposentado Tudo o que eu tinha De aposentadoria Eu fui lá E comprei uma casinha No bairro San Martín Não sei se alguém conhece Na saída lá Do São Marcos Matão Só que acontece Que chega sábado À tarde O pessoal tem uma praça Em frente à minha casa O pessoal junta uns carros Lá Começa sábado à tarde E vai até de madrugada Aquele som alto Eu não consigo assistir televisão Na sala da minha casa Não consigo conversar Com a minha veinha Que ele chamou Não consigo dormir Está virando um inferno Aquilo que era para ser Um local de descanso E eu vou falar É uma violência Aquilo me incomodou Ele falou Me ajuda Aí eu fui pesquisar Já existia uma lei do silêncio Que limita A emissão de som Tal, tal, tal Para garantir Para não perturbar O sossego Tem uma lei federal Que é crime A perturbação O sossego É crime Mas Não era cumprido E tem um código Uma resolução Do CONTRAN Que também fala Que veículos Não podem trafegar Com som acima De 55 decibéis Já tinha três leis Mas o que que acontecia Às vezes a pessoa reclamava Chegava a polícia lá O cara reduzia o som Aí a polícia ia embora O cara aumentava o som Aí eu fui buscar Na lei de crimes ambientais Um princípio Que o som alto O excesso É poluição sonora Não é ou não? É uma espécie de poluição E a lei de crimes ambientais Fala que é crime Você provocar poluição E pela lei A primeira obrigação É você cessar A fonte de poluição Você tem uma torneira Derramando produto químico Que vai contaminar o solo Lençol friático A primeira providência É fechar a torneira Mas você já praticou o crime Você já poluiu Então você já vai ser penalizado Pegando esse princípio Nós colocamos assim Se você andar com esse pancadão Desse jeito A primeira obrigação É você desligar o som Só que você já praticou o crime Aí o cara é multado Tem o veículo apreendido Gente Quando aprovou a lei Nós fizemos um debate público Dois policiais Depois a imprensa divulgou Dois policiais militares Um dia vieram no meu gabinete Falou Rocine Virador O senhor sabe o que é um pancadão? Eu falei Claro que eu sei Ele falou O senhor não sabe Ele falou Sábado nós vamos estar de serviço Se o senhor quiser Nós vamos com o senhor Num pancadão Eu topei Aí eu fui com eles Marcamos Sábado à noite Era quase 10 horas da noite E nós fomos lá Lá na praça da Concórdia Lá na região do Campo Grande Eu não sei se alguém conhece Era quase 10 horas da noite Num sábado Eles pararam o carro A uns 500 metros Da praça Aí eu desci Na hora que eu desci Eu já escutava de longe Aquele tum, tum, tum E aí eu fui até a praça caminhando Primeiro quando eu entrei na praça Eu já fiquei louco por tabela A fumaceira Tinha acho que uns 5 carros Umas 300 pessoas Tudo jovem, adolescente Todos Com uma garrafa Ou uma latinha De alguma bebida na mão As meninas dançando Aqueles negócios Eu tenho uma filha de 16 anos Eu falei Meu Deus E eu vi Eu vi Ninguém me contou Um casal Transando assim na grama Sem o menor pudor E nos debates públicos Que a gente fez Quando acaba isso Na madrugada O pessoal sai em bando Destruindo o telefone público A briga de ônibus A briga de ônibus Era uma Aí eu fui entender A lei Que era para acabar Com o problema do som Acabou de certa forma Coibindo algumas práticas Que não são saudáveis Mas essa foi uma lei É uma lei municipal Depois outros municípios Copiou Mas é uma lei Que foi aprovada Aqui na nossa Câmara Uma outra lei Que é da minha autoria também Uma vez eu estava fazendo Uma palestra Numa escola Sobre cidadania Muito tempo atrás E falando da lei de trânsito Da obrigação do pedestre Respeitar o trânsito Atravessando na faixa de pedestre Respeitar o farol Na hora de atravessar Aí um garoto 11 anos Falou Roscini Vereador O senhor fala Para a gente atravessar Na faixa de pedestre Mas do lado da nossa escola Não tem nem sinalização Tem uma avenida Aqui outro dia Foi atropelado um aluninho Rapaz Aquilo despertou em mim também Aí eu apresentei Um projeto de lei Isso já faz tempo Obrigando a prefeitura A implantar Projeto de sinalização De trânsito Ao redor de todas as escolas Hoje é uma lei municipal E é obrigação da prefeitura Fazer isso Não só para proteger Garantir a segurança Dos alunos Professores Mas também ajudar Nesse processo De educação cidadã Respeitar as leis Mas as leis municipais São essas Gente Qual o papel do cidadão Finalizando Me falaram que era Até as três horas Já passei um pouco O que é ser cidadão Então Eu costumo dizer Que cidadão É o resultado Das suas atitudes Você vai ser O cidadão Resultante Das suas atitudes Dos seus comportamentos Quais são Algumas atitudes Consideradas cidadãs Por exemplo Respeitar as leis O cidadão É respeitador das leis Cumpridor das leis Respeitar o próximo Entender que aquele amigo Do teu lado Ou que está do outro lado Tem os mesmos direitos Que você Ser respeitador do próximo É uma condição de cidadania Respeitar o meio ambiente Cuidar Zelar do meio ambiente Não jogar papel no chão Não riscar Não pichar Bem público Não destruir Não árvore Não maltratar animal Ser participativo Isso que vocês estão fazendo Um exemplo de participação Vocês estão participando De um projeto Parlamento Jovem Na sua escola Vocês podem participar Do Grêmio Da Associação de Moradores Na igreja Enfim Ser participativo Faz a diferença Consumo racional Gente, a gente tem que saber Consumir água, energia Esse negócio de você Ficar escovando o dente Com a torneira ligada Você está desperdiçando água Teu pai vai pagar Uma conta mais cara Molha a escova Debaixo da torneira Fecha Depois Tome banho Mais curto Você chega em casa Liga a luz Do teu quarto Liga o computador O som A televisão Não sei o que E fica no celular Desperdiçando energia Consumo racional O cidadão consciente Tem consciência disso A natureza agradece também Denuncie Se você vê algum direito Sendo violado Alguém que está sendo prejudicado Não fique quieto Não ache normal Procure os canais competentes Denuncie Não se cale diante de injustiças Seja solidário Ajude o próximo Uma pessoa idosa Uma pessoa deficiente Campanha do agasalho Você tem uma roupa lá Que você não usa Doi Lute pelos seus direitos Não deixe que as pessoas Interfiram no seu direito Você tem direito A educação A ensino Por que o cara do lado Não deixa você prestar atenção Na aula Ficar te atazanando Esse cara é teu amigo? Não Fala Por favor Deixa eu prestar atenção Pergunte Questione É seu direito Conheça seus limites A minha liberdade Termina quando começa Do próximo Eu não posso ser invasivo Desrespeitar o outro Seja ético Não adianta vencer A qualquer preço Pisando em cima do outro E como ser cidadão No cotidiano Na família A gente pode começar A exercer a cidadania Na família Em casa A nossa família Tem regras Nossos pais Colocam normas Não colocam ou não? Colocam ou não colocam? A gente tem que entender E respeitar as normas São as leis Que as nossas casas Ó Meu pai era Metalúrgico Minha mãe era faxineira Doméstica Nunca tivemos Empregada Somos quatro irmãos Desde pequenininho A gente ajudava Nas tarefas domésticas Eu morava Somos em três homens E uma irmã Então morava os três Dormia os três Num quarto Então uma missão De cada um Quando acordava É arrumar a sua cama Nós não tínhamos empregada Minha mãe era Empregada de todo mundo Ela tinha que trabalhar Fora também A primeira coisa Que a gente acordava Era arrumar a nossa cama Cuidar das nossas coisas Então em casa Você pode ser cidadão Você respeita Os teus irmãos As ordens do seu Teus pais Você ajuda Na organização Da casa Você ajuda Na limpeza No consumo Na conservação Então a gente pode Começar a exercer A nossa cidadania Em casa Na família Na escola Todo mundo tem direito A estudar O ensino Como eu disse aqui Como é que você se comporta Na sua escola A sua escola Tem regras Tem normas E essas normas Existem para que a escola Funcione direito Para te facilitar Para te ajudar Nesse processo De ensino Aprendizagem Então compreender O seu papel Na praia Ser cidadão Ser cidadão é respeitar Alguns pensamentos cidadãos Olha que legal Só para a gente finalizar Para vocês acordarem agora Vamos ler todo mundo junto Essa frase Leia lá O que está escrito lá Todo mundo junto Vamos lá Seja Mahatma Gandhi Olha só Tem coisa errada Nesse mundo Tem coisa que você Não considera certa Quer mudar Comece por você Seja você A mudança Para melhor Que você quer ver No mundo Outro pensamento Legal aí Responda Leia todo mundo alto Brasil Esse país Maravilhoso Natureza Fantástica Deus foi generoso Com a gente Temos problemas Talvez não é aquilo Que a gente gostaria Que fosse Mas o que a gente Pode fazer Para melhorar o país Vamos ser Cada um de nós O que eu posso fazer Para ajudar A melhorar o país Sendo um cidadão Respeitando as leis Já é uma grande ajuda Outra frase lá Olha que legal essa Leia alto Vamos lá Martin Luther King A outra é do John Kennedy John Fitzgerald Kennedy Presidente dos Estados Unidos O que me preocupa Não é o grito dos maus O silêncio dos bons Por que os bons Não agem Não participam Não ocupam os espaços Não denunciam A gente tem esse papel também De zelar por isso Não podemos nos calar Diante de uma injustiça Uma última Vai lá Leia Tudo Tudo que você não puder contar Para o seu amigo Para o teu pai Para o teu irmão Namorada Professor Como você Não faça Isso é o princípio Da ética Antes de fazer Pense Se há alguma coisa Que vai te envergonhar Que você vai ficar com dificuldade Não faça Emmanuel Kant Filósofo Fantástico Pense antes de fazer De preferência Se há alguma coisa Que você acha Que não é legal Não faça Isso vai te evitar Muitos dissabores Gente Obrigado pela atenção Falei rapidamente Aproveitem essa oportunidade Como vereadores e estudantes É uma alegria A Câmara Ter vocês aqui Tá bom? Obrigado Passei um pouquinho Da hora aqui Mais Me estendi Muito obrigada Rocine Pela disponibilidade Por essa palestra Que assim Eu sou Eu sou suspeita Mas uma das que eu mais gosto Na câmera é essa Eu acho Realmente fantástico E são coisas Tão práticas Do dia a dia E tão simples Que a gente precisa fazer Para ser o que a gente quer Que o mundo seja Muito obrigada Gente Nós vamos Lanchar agora Só que antes do lanche Eu só quero avisar Como que nós vamos Nos posicionar Para os jogos Depois do lanche Então a gente vai descer O horário do lanche É até 15h35 15h35 Então você viu Você está lá conversando Viu que deu Olhou a hora E viu que é 15h35 A gente tem que se desfazer Nos grupos Tá bom? Então prestem atenção Ó Vão ficar lá no quiosque Lá embaixo Onde a gente lancha A gente chama Aquele espaço de quiosque As escolas que vão lanchar E vão ficar lá Para os jogos São essas que eu vou falar José Narciso Silvia Simões André Tozelo Vicente Raul Benevenuto Adalberto Nascimento Colégio Fóton E Clotilde Barraquê Essas escolas Vão permanecer lá Tá bom? Quem vai para a sala VIP? Sabe aquela sala ali Do lado A gente sobe a escadinha Depois sempre vai ter alguém Que vai conduzir vocês Só estou explicando onde é Está lá no quiosque Vai subir a escada E reto ali para a sala VIP São essas escolas Felipe Cantúzio Caique Edson Luiz Chaves Orlando Carpino Carmelina de Castro Rinco Colégio Pedro e Rafael Deu 15,35 Subi para a sala VIP Quem vai para o plenarinho Sabe essa sala Quando a gente entra Aqui não tem uma portinha ali? Ali é o plenarinho As escolas que vão para o plenarinho Júlio de Mesquita Filho Escola Americana E Violeta Dória Lins Tá bom? Essas três vão para o plenarinho E as demais que eu não falei Sobe aqui e volta para o plenário Combinado? Então nós vamos sair por aqui A Bruna vai estar ali na porta Para entregar o ticket do lanche E aí vocês Devagar Porque é bastante gente Para lanchar no mesmo horário Vão pegando o ticket com ela E nós vamos descer lá para o quiosque TV Câmara Campinas Tchau 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 Tchau